E eu quero dizer para os meus irmãos que estão em Cristo, que Deus ainda faz milagre. E como nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, imagina aquele cendurião ali com o seu criado. O seu criado estava doente, o seu criado estava enfermo, estava numa situação quase de morte. E ele manda falar com Jesus, para que Jesus fizesse o milagre na vida do seu criado. E eles falam para Jesus, olha, vamos lá na casa dele. E ele não é uma pessoa qualquer não, mestre. Ele merece, ele é digno de que o Senhor vá lá, de que o Senhor atenda o pedido dele. De que o Senhor faça o milagre na vida do criado dele, ele é digno de tal milagre. Porque foi ele que construiu para nós a sinagoga. Olha que maravilha, né? Coisa boa, meus irmãos, é quando você tem crédito com Deus. Coisa boa é quando você tem crédito com o Senhor. Tem pessoas que têm a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus e não faz, rejeita fazer. Mas aí eu te pergunto, e quando você estiver precisando de um milagre de Deus? E quando você estiver precisando de uma grande providência de Deus? Porque quando você vê a história de Ezequias, Ezequias pediu para Deus o perdão, pediu para Deus a misericórdia. Mas ele falou com Deus, lembra-te, Senhor, quando eu andei na tua presença com sinceridade. Quando eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias tinha uma história, Ezequias tinha algo para poder falar com Deus. A Bíblia diz, até mesmo em Malaquias, para que nós venhamos a fazer prova com Deus. E lá está falando de dízimos e ofertas, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, no contexto. E depois, fazei prova de mim. Por que você tem esse direito de fazer prova com Deus? Porque você fez algo para Deus. Você fez algo em prol da obra de Deus. E Deus está dizendo, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. E tem muitas pessoas que, às vezes, tem a oportunidade de fazer, mas não faz. E aí, é complicado, é difícil. Nós sabemos que, este homem aqui, os seus amigos, olham para Jesus e falam assim, Ele é digno, Ele merece. Vai lá, Senhor, vai lá, Mestre. Ele fez a sinagoga para nós. Pessoas, meus irmãos, que já ajudaram a construir templos. Já ajudaram a comprar terrenos. Já ajudaram a comprar aparelhos de som para a igreja. Já ajudaram a comprar cadeira. Pessoas que já ajudaram, já investiram na obra. Eu conheço muitos. Que foram recompensados por Deus. Pessoas, meus irmãos, que foram maravilhosamente recompensadas por Deus. Porque Deus, Ele recompensa a cada um, segundo as suas obras. E Jesus vai para a casa deste homem, do centurião. E quando Jesus está a caminho, o centurião fica sabendo. Contaram para ele, olha, o mestre está vindo para a sua casa. Vamos receber o mestre, ele vai... E o centurião ficou envergonhado, devido a ele ser um homem pecador. Devido a ele ser um homem pecador. E ele já manda falar para Jesus, não. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou pecador. Sou uma pessoa errada, errante. E eu não sou digno de que o Senhor entre no meu pé. Eu nem mesmo me senti digno de ir lá, onde que o Senhor estava. Mas... Aleluia! Se o Senhor falar pelo menos uma palavra de autoridade. O meu servo será curado. Porque eu também sou um homem de autoridade. E eu tenho soldados ao meu dispor. E se eu falar para o soldado, vai, ele vai. Se eu falar para o soldado, vem, ele vem. Irmão, Jesus ficou maravilhado com a fé daquele centurião. E Jesus chega a dizer, nem nos israelitas, nem no povo de Israel, eu encontrei tanta fé. A fé daquele homem moveu as mãos de Deus. E Jesus fez o milagre dali mesmo, de onde que ele estava. E o servo daquele homem foi curado. O servo daquele homem recebeu um grande milagre naquele momento. Porque Jesus se agradou da fé daquele homem. Jesus se agradou da posição que aquele homem teve. Muitas das vezes na nossa vida, meus irmãos, precisamos ter fé. Precisamos ter uma fé maior. Certa vez o discípulo chegou a dizer para Jesus, Senhor, então aumenta a nossa fé, Senhor. E eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, quando você está orando, você pede para Deus aumentar a sua fé? Você pede para que o Senhor venha acrescentar a sua fé? Porque a fé move montanhas. A fé é a ferramenta que nós temos para alcançar de Deus o impossível. A fé é a ferramenta que nós temos para alcançar de Deus o extraordinário na nossa vida.